Meu carro começou a sair uma fumaceira do nada. Será que eu vou ter que fazer o motor? Antes de ficar desesperado, veja esse vídeo. Então, pessoal, sair fumaça do escapamento do carro nunca foi sinônimo de uma notícia boa. Porém, olhando as características da fumaça, quase sempre você consegue ter uma ideia do que está acontecendo para causar ela. Basicamente, você olha a cor da fumaça, se ela fica dispersando no ar ou se fica aquela névoa. Pois é, fumaça tem cor. Todos esses tipos de características dela você consegue ter uma ideia do que está acontecendo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a fumaça branca. Se o seu caso é uma fumaça preta, uma fumaça azul, veja no comentário fixo que tem vídeo específico sobre isso, beleza? Mas hoje a fumaça branca quase sempre começa do nada e as pessoas fazem motor e às vezes nem precisa. Não é problema do motor. Vamos lá. Existem quatro causas que podem gerar fumaça branca. Qual o mais comum? Queima da junta de cabeçote. Pois é, se a junta de cabeçote estiver partida, queimada, pode passar líquido de arrefecimento para o cilindro, queimar água, líquido de arrefecimento para o cilindro. E devido a isso começa a gerar fumaça. Sai uma fumaceira, porém uma fumaça que costuma não ficar aquela névoa, vai se dissipando rápido, que é uma fumaça meio que de vapor. Como é que você pode ver se é esse problema no teu carro? Retire as velas. Olha a vela, veja se ela está enferrujada, com característica de ferrugem, ou com cor parecida do aditivo do radiador que está usando. Se tiver, filho, batata. Faz o teste de compressão, faz o teste de arrefecimento, que provavelmente sua junta de cabeçote está partida, ou um problema mais grave, seja cabeçote trincado, ou empenado. O segundo sintoma, o pessoal esquece muito, mas geralmente acontece quando o carro andou muito tempo desregulado ou está desregulado. Óleo muito contaminado. Pois é pessoal, quando todo combustível que queima no carro, desce, contamina o óleo né, ele acaba descendo pelo cilindro e contaminando o óleo. Quando o carro está desregulado, está muito ruim, ele acaba contaminando muito o óleo. Então o que que acontece? O óleo quando começa a se esquentar, ele faz o processo de limpeza dele, auto limpeza. E nada mais é do que evaporar essas impurezas. Só que quando é muito contaminado, gera uma fumaceira, sai uma fumaceira pelo respiro do motor ali. E esse respiro vai para onde? Seu carro original vai para dentro do motor para ser queimado, para antipoluição, isso é um sistema antipoluição, né, para diminuir poluição. E sai onde? No escarpamento. Então, já dá uma olhada no teu óleo, vê se ele está com as características corretas, se não está muito esbranquiçado, muito colorido, marrom. Isso também pode significar realmente que está passando água para o óleo também, problema de junta. Mas pode ser sintoma também de óleo muito contaminado. O terceiro corredor de fumaça branca, geralmente que eu vou falar agora, é em carros turbo. Geralmente na fase de aquecimento do motor, depois que o motor aquece, ele para. Mas tem uma fumaça muito esquisita, que fica uma névoa, a fumaça não dissipa. O que que é isso? Vou lá para vocês. Pode chorar, porque provavelmente essa turbina foi para o saco. Pois é, como assim? A turbina tem uma lubrificação, passa a óleo por ela, para resfriar e lubrificar ela, que desce, né, de volta para o motor. Porém, o eixo dela pode estar com uma folga ou até trinca e fazer minar óleo para o escapamento, tá? Então você liga o carro, está passando uma lubrificação ali e vai minando óleo para o escapamento. Só que o escapamento começa a esquentar e começa a fritar esse óleo, isso é uma fumaceira feia. E depois, como milagre, ela para. Por que que para? Porque devido a dilatação, como o motor esquentou, a turbina esquentou, a folga reduziu, né? Então, ou parou de vez, o óleo está minando para o escapamento, aí ele queima tudo e acaba. Ou diminuiu tanto, está um pouquinho, está minando, porque está tão quente o escapamento, que você não percebe a fumaça. Então, nessa fase fica beleza, você desligou o carro, o carro desfilou, você ligou de novo, passa 5 minutinhos e começa a sair fumaceiro. Pode ir na turbina, se o seu carro for turbo, e ver que deve ter alguma coisa muito errada. E o último item é basicamente o que eu quero mostrar nesse carro aqui com vocês. Ó, vamos lá que eu vou mostrar de perto para vocês. Hum, está seco, ó, olha, ó. O que que é isso? E essa fumaça não dissipa, ó, vai formando uma névoa. Não sei se eu estou pegando, consigo me pegar com a câmera, mas vai, ó. Vou dar, ó, olha que é a névoa aqui, vou dar uma aceleradinha para vocês darem uma olhada, é muita fumaça. E o carro está redondinho, você olha aqui, ó, está frio, por isso está um pouquinho acelerado. Mas você vê, não tem nada de mais, essa luz de óleo está acendendo, porque é um problema lá no sensor, tem que trocar o sensor. Está tudo direitinho. Olha a fumaceira dentro do carro aqui, gente, olha só, para você ver. Pois bem, pessoal, tive que desligar aqui que está dando muita fumaça dentro do carro, está fechado aqui. Vamos lá, o que que causa essa fumaça? Combustível velho ou muito contaminado, podemos dizer aí, vulgo batizado. Pois é, pessoal, gasolina. O que que acontece? Teu desse carro porque usou combustível batizado, aí agora, depois de mais de anos parado, fez o motor, né? Só que não foi feito uma limpeza no sistema de alimentação do carro, né? E já está no segundo tanque, a fumaça diminuiu muito. A fumaça, vocês querem ver a fumaça como é que era antes? Veja no teste dessa palha aqui, no teste da Militec, que eu dou uma acelerada lá para vocês terem ideia. Se eu acelerasse aqui, tapava tudo de fumaça. E por que que fica assim? Porque essa gasolina começa a encrostar, a sujeira dela vai encrostando no sistema inteiro e acaba queimando lá no motor. Eu fui tirar a gasolina para dar uma olhada e já está no segundo tanque, como eu falei, para ver como já estava o estado dela. Se liga. Então, ou seja, qual a solução para esse caso? Ou você tira o sistema todo de alimentação, faz uma limpeza geral, que seria o correto, mas é muito trabalhoso, vai dar custo, é complicado. Ou, filho, não tem outro jeito. Queimar combustível, encher o tanque, rodar com o carro, combustível aditivado, combustível de qualidade, rodar com o carro, encher com o tanque, sempre cheio para misturar bastante, diluir bastante essa sujeira. Se possível, usar produtos como limpadores de bico, limpadores de sistema de alimentação, como o COBE, o STP, que eu já testei, vou deixar no comentário fixo também, que limpam até a carbonização, vão ser ótimos para fazer essa limpeza. Mas não tem solução. Tem que queimar combustível, vai chorar, combustível está caro, eu sei. Mas, cara, tem que andar e não pode deixar o carro parado, porque isso só piora. Beleza, pessoal? É um vídeo rápido, mas é um vídeo para tentar clarear o pessoal, porque vou falar para vocês. Já vi gente atirando cabeçote, trocando junta, fazendo retífica de cabeçote, achando que a junta estava partida e era problema no combustível, que estava contaminado, estava velho igual esse aqui, estava dando fumaça e falaram que tinha que fazer o motor, não tinha nada, estava perfeito o motor. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham curtido e até o próximo vídeo. Valeu!